MÚSICA Ora boas pessoal, daqui mais uma vez é revolta. Começa hoje a nova época. O último jogo da época passada. Não consegui acompanhar, mas eu vou vos mostrar aqui como correu a época passada. Portanto, eu fui campeão da liga dos campeões. Na taça. Isto foi a minha época 21. Na época 20 fiz o meu primeiro triplete. Portanto, como podem ver, foi uma época bem sucedida. Consegui ganhar duas taças e perdi na meia final contra o terceiro mais fraco na taça. Mas pronto, foi uma época bem sucedida. Agora vamos começar o primeiro jogo aqui na taça. Conta o Lelema. Vamos ver a tática. Ela vai jogar em 4-5-1 em diamante. Ou seja, 4-1-2-1-2. Eu vou jogar em 4-3-1-2. Já não vou a tempo de mudar. Deixa-me só ver aqui. Vou jogar fora para a taça. Deixa-me só aqui nas finanças. Falta um minuto. Taça. Não tenho bónus de vitória. Ok. O primeiro jogo vai ser assim para experimentar. Portanto, vamos ver aqui as ordens táticas que eu vou usar. Vou usar aqui os meus defesas. O defesa esquerdo e a defesa direita a subir. Vou jogar mentalidade de equipa normal. Preferência de passo misto. Estilo de passo curto. Forçar contra ataques ligado. Estilo de pressão baixa. Estilo de corte duro. Estilo de marcação à zona. Linha fora de jogo desligado. Portanto. Aqui como vocês vão poder ver aqui. Deixa-me lá ver a tática dela. Eu já não venho a tempo de mudar. Mas eu se calhar ainda durante o jogo. Nem sei se tenho jogadores de suficiência para isso. Mas estava a pensar em usar três, quatro, um, dois. Ou seja, três defesas centrais. Quatro no meio campo com dois médios centros. Um e dois. Mas vamos ver como é que isto vai correr. Agora já não posso fazer nada. Falta um minuto. Esta época. Os meus grupos estão muito complicados. Aqui o grupo da Liga dos Campeões é tudo mais forte que eu. Vai ser o primeiro jogo da época. Fiz umas contratações. Vendi uns quantos cantores. Já não comprava jogadores há três ou quatro temporadas. Portanto. O meu elenco principal. É a equipa praticamente toda das outras épocas. Só ali um avançado é que eu tenho novo. O Max Kowiak. É o único jogador novo que eu tenho. Tenho jogadores que eu comprei mais fortes no banco. Como podem ver o Engelsson e o Coberto têm cinco estrelas. Mas tenho aqui jogadores cinco estrelas muito mais fortes. O Ferreiro Samaniego. Também comprei aqui mais o Blagovic e o Boateng. Fiz umas contratações mas... Vou continuar com o link da época passada. A ver que... O que é que vai dar. Portanto. Começo já com o Max Kowiak. Queria marcar o Max Kowiak. Parece que foi uma boa contratação. Este Max Kowiak. Jogador de cinco estrelas. O meu... O meu Silva da Rosa é muito mais forte que ele. Tem como podem ver aqui... Já tem seis estrelas mas... Não marca golos. Estou desgraçado com este... Com este jogador. Max Kowiak passa para Silva da Rosa. O que é que Silva da Rosa faz? Passa para trás para Barrasa. Barrasa para Silva da Rosa. Silva da Rosa para Prel. Prel para Barrasa. Vê se apanha alguém desmarcado. Passa para aqui em Silva da Rosa. Passa para o Alvarez. Alvarez. Um jogador mais fraco que eu tenho. Tenta, finta, finta, finta. Mas o guarda-redes sai. Que grande defesa do guarda-redes. E começa com muito post-bola. Max Kowiak. Vai jogar bem. Alvarez. Não gosta de jogar naquela posição de avançar de centro. O meu número 10. Mas os outros não fazem aquela posição e ele tem que chegar ali. Não tem outra hipótese. Barrasa sozinho. Será que vai mandar uma bomba? Barrasa sozinho. Tenta tanto tempo e a chutar ao lado. Barrasa. Com uma grande arrancada para a frente. Estou a pressionar muito o adversário. Deixem-me ver aqui. Com muito mais post-bola eu. Uma lesão para Rodrigues. Diz quem é que se lesionou. Foi a defesa direito dele. Estou com uma grande pressão. Estou de ser adversário. Estou com muitos passos curtos. Muito post-bola. Se calhar... Deixa eu ver. Até aos 35 minutos. Se... Consigo ser eficaz. Overeiro remata a 25 metros. E que corte. Irei pôr se calhar passos mistos. Porque estou com muita post-bola. Mas pouca eficácia. Vamos pôr mais... Passos mistos. Como podem ver. Estou poupando. Passos mistos. Mistos. Porquê? Porque tem ali. 93 post-bola. É muita post-bola. E o Sário de Miguel tira a bola. E tirou. Que grande corte. Já digo. Passa para Silva da Rosa. Silva Rosa para Alvarez. Max Koyak. Silva da Rosa. Alvarez. Alvarez. Passa para quem? Barrasa. Barrasa. Para ninguém desmarcado não. Para Alvarez. Alvarez. Tanto tempo. Alvarez. Que assistência para quem? Para Coberto. Meu Deus. Que golo da defesa central. Isto é uma loucura. Alvarez. A falhar completamente o passe. A deixar na disto. Oxi. Chuta contra a defesa. Não. Foi um passe. Nogueira. O que é que faz? Ainda nunca vi esta jogada. Nogueira passa para ali. Cruza. E... Engelsson a cortar. Vamos subir ali o Alvarez. Dá mais assistência no ataque. Deixa-me ver como é que está. 73% de post-bola. Com uns poucos remates. Não sei porque é que ainda diz ali que está a 100%. Alvarez. Especialista livre. Vamos ver se esta é a época dele. Ih. Que remate fraco. Alvarez a sentir a pressão. Está a jogar mal. Alvarez. Mas eu os deu agora para subir. Vamos ver. Pedrosa passa para quem? Para Jadidi. O que é que Jadidi faz? Cruza. Mas... Marcado por 2. O número 16. Pedrosa. Outra vez. Pela linha esquerda. Passa para Jadidi. Jadidi pode correr. Mas não. Está lento. A ver se apanha alguém desmarcado. Se entra para o meio. Para quem? Para Selcuk. Selcuk. O que é que faz? O meu defesa direita é marcar golo. Quem está aqui? Já temos aqui uns quantos adeptos. Vai. Uma tentativa de ataque. Barrasa. Jadidi. Max Coyaco. O que é que faz? Max Coyaco. Passa para trás para Jadidi. Jadidi cruz. E a bola sendo acertada. Mas o meu Silva da Rosa marca golos. Barrasa passa para Alvarez. Alvarez passa para Aperello. Manda uma bomba. Pumba. Ganda bomba contra o posto. Sim. Vai pressionar muito a minha equipa. Temos muita posse de bola. Vamos fazer aqui uma coisa. Mas está tudo a jogar bem. Selcuk na fase da posição de defesa central. Mais a meio jogo vou tirar o... Tem que ser. Ele na fase da outra posição. Vou tirar aqui o meu Selcuk que marcou golo. E poderosa vou puxá-lo para o meio. E vou pôr mais um no meio campo. Porque tem muito posse de bola. Como vocês vêem. O adversário está bem. O meu guarda já fez uma defesa. Eu continuo com passos. A minha equipe está a continuar a jogar com passos curtos. Barrasa passa para Yoshi. Yoshi é muito... Ui! A bola sendo acertada por quem? Por Selcuk. Pedrosa cruza. E o de Saro é acertada a bola de cabeça. Estou com poucos remates. Vamos dar mais eficácia no ataque. Este é o jogo com a Madranada. Vamos tentar... Da mais eficácia aqui no ataque. Porque não... Tem muito posse de bola. Já não preciso mais de posse de bola. Aos 65 vou fazer uma alteração. Vamos ver. Então mas isto não... Ok. E o terceiro... Saro é um Alvarez. O que é que faz? Ui! Que passo mal disputado Alvarez. Alvarez não está a conseguir superiorizar. Vamos fazer outra coisa. Alvarez passa para Silva da Rosa. Alvarez foi Barraza. Barraza passa para Prel. Prel para Silva da Rosa. Silva da Rosa para Alvarez. Alvarez será um para um. E etc. Então vamos fazer outra coisa aqui. Alvarez não está a gostar de jogar ali. Vamos puxar o Alvarez para o meio. Se dá para a frente. Alvarez passa para Silva da Rosa. Silva da Rosa vai fazer o quê? Passa para trás para Selcuk. Selcuk para Silva da Rosa. Silva da Rosa é uma assistência mas a falhar a bola. O passo. A falhar completamente o passo. Mais uma tentativa de ataque. Alvarez sozinho. Será que vai ser gol? Ou manda uma bomba contra opostos. Vamos fazer uma alteração. E está a jogar tão bem o Selcuk. É um crime de tirá-lo. Mas vou tirar. Vamos dar oportunidade aqui a este. Vamos para ver o que é que isto vai dar. A falhar. E vamos tirar aqui o Selcuk. Que está a jogar bem. E vamos dar mais apoio no meio campo. Quer reforçar mais o ataque. Vou ganhar 3-0. Também não acredito que vai haver igual grande diferença. Alvarez a jogar muito mal. Silva da Rosa joga bem. Mas não marca golos. Vamos ver o que é que eu posso fazer aqui. Tem aqui um jogador novo. O adversário vai sair para o contra-ataque. E a sair para o contra-ataque. Vou sentar por Anglson. Anglson passa para Silva da Rosa. Silva da Rosa passa para trás para Barrasa. Estão lento. Barrasa passa para Coberto. Coberto passa para quem? Morreio. Morreio. Firmar assistência para Anglson. E fora de jogo. E a minha equipa agora. A pressionar muito. Vamos tentar. Tentar nada. O guarda-redes com um passo longo. Passa para quem? Coberto tem de setar. Faz um passo longo para quem? Vem para Makovics. Ou Kovic passa para a Silva da Rosa. Fazer uma assistência excelente. E até me custa a dizer o nome deste jogador. Max Koyak. Jogava muito bem Max Koyak. Eu marcar o golo e ia fazer uma assistência. E Alvarez a jogar muito bem. Não está a gostar. Vamos dar uma oportunidade a Moen. Entra o Moen. Alvarez o que é que vai fazer? Um para um. E a bola é sempre certa. Com as assistências já fiz as três substituições. A minha equipa vai jogar muito forte. Contra o adversário. Vamos ver o que é que este Ferreira de Sousa. O meu defesa número 8. Joga alguma coisa. Ele é mais defesa esquerdo. Mas mais dificácio no ataque a gente vai pressionar. Queremos pressionar o adversário. O que é que faz? Barrasa passa para Engelson. Engelson para Barrasa. O que é que Barrasa faz? Passa para Prello. Prello será que manda uma bomba? Está sozinho. Contra os defesa. Vamos agora tentar fazer outra coisa. Vamos jogar mais um ataque agora na parte final. A ver o que é que está. Com linhas de fora de jogo ligada. E mais um ataque. E a bola sendo acertada. A cabeça foi aqui. 16 minutos. Vamos tirar o contra-ataque. Para ganhar ainda mais poste de bola. A ver se conseguimos fazer alguma coisa. Que é pressionar agora a parte final. Vamos atacar pelo corredor central. Nos últimos dois minutos de jogo. Faz uma assistência para Jadir. Jadir será que faz um bom cruzamento. Cruza. E a bola sendo acertada. E em 90 minutos acabou o jogo pessoal. E a nossa primeira vitória do campeonato. Primeiro jogo. Receita de competição. 6 milhões e 100. Van Rooy ganhou uma antecipação. Coberto. Se a jogar bem. Ganhar 6. 6% no total. Engelsson. Recuperar bem também. Marcação. Coragem e posicionamento. Jadir. Passe. Drill. Barrosa também. Para tudo jogar bem. E Silva da Rosa. A 4 velocidade. Um cruzamento. Coragem e finalização. Muito bem jogado. Alvarez também é melhorado. Mas jogar muito mal. E quero agradecer aqueles adeptos pelo que me deram. Ou a Ali. Ou a Gil. Ou a Alex. Ou a Eloar. E o Tilo. Como podem ver. Dominamos completamente o jogo pessoal. Não vale a pena trazer as estatísticas. Apesar de que o remato desabiliza. Fiz 4. E foi 4 golos. E eficácia. 100%. Estou a gostar. O primeiro jogo da Taça. O primeiro jogo da época. Vamos ver o que é que eles aqui dizem. Jogadores querem agradecer de trabalhar no treino. Fizemos mais faltas do que eu gostei. Menos faltas. Lexo Messias da Silva. Rosa Fernanda. Censão Messias. Lexo Messias da Silva. Com nota nota ponto 2. E foi assim o jogo 2 pessoal. Espero que tenham gostado. Gostaram deem um like. Subscreva-se para ver esta app. Para continuar a assistir os meus vídeos. Espero por ver vocês no próximo vídeo. Obrigado e fui.